Energia sempre sem portes, para aplicar os distribuidores aparentes, comércios, para desenvolver a Zambésia, eletricidade, por ajudar no futuro para desenvolver a província da Zambésia. Aproximo, neste momento, a Petro-Mocchi, a Petro-Mocchi, a FUNEI, continuam a abastecer as viaturas e as indústrias para que os motores não parem, continuamos a circular. Petro-Mocchi, a FUNEI, fornecendo energia sempre, a FUNEI, a Sociedade Transmontana, Transmontana, oi! Tipografia Lusa, tipografia Lusa saúda, o 1º de maio, tipografia Lusa, oi! Os combatentes saúdam, o 1º de maio, combatentes, oi! Aproximando! A TTM! Boa hora as pessoas a comunicarem! Comunicações, oi! Comunicações, oi! Bandeira a alharca, oi! Vixes da pesante da tem! Fibra oarca, oi! M.C.L.E. E aeroporto? Saúdra, o primeiro de maio. Aeroporto, oi! Aeroporto de Moçambique, oi!